Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Bom, muita gente teve falado sobre essa questão da imparcialidade do jornalismo. E eu, pelo menos as pessoas que me conhecem sabem, sabem do meu pensamento sobre isso. Eu não acho que o jornalismo seja imparcial, nem no Piauí, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Não dá para ser a favor, por exemplo, de coisa ruim. Então a gente é a favor de pautas positivas, de pautas que interessam à sociedade. Então se você é a favor, não é imparcial. Eu vou dar um exemplo aqui, bem clássico. Você defenderia um camarada como o Fernandinho Berabá? Claro que não. Mas você defenderia um camarada como o Betinho, que criou o programa Brasil Sem Fome. Então essa é a lógica do meu raciocínio. Não dá para ficar imparcial, não dá para ser isento, jornalisticamente falando, diante de certas situações. Causa como, por exemplo, a da corrupção. Somente no Piauí é que eu tenho visto jornalistas defendendo o fim de uma operação como a Operação Lava Jato. Eu vi, lamentavelmente, profissionais de imprensa, renomados, indo contra a voz corrente de praticamente todo o Brasil lúcido, todo o Brasil consciente e sereno, que defende a continuidade das investigações da Operação Lava Jato, e dizendo, inclusive, esses profissionais, de que o Ministério Público Federal quer assumir o papel de julgador quando isso não acontece. Não é o Ministério Público Federal que julga. O que julga é a própria Justiça Federal. Porque as ações da Operação Lava Jato, elas se concentram na 13ª vara da Justiça Federal. E lá, em nível de segunda instância, em Porto Alegre, se necessário, é evidente que sobe para o Superior Tribunal de Justiça e na confirmação da Corte Suprema, que é, claro, o STF. Então, não há como você referendar o argumento de que o Ministério Público Federal, no âmbito da Lava Jato, tenha assumido o papel de julgador. Porque não é isso que tem acontecido. Nesse caso, o jornalismo piauiense, ou parte dos jornalistas piauienses, uma parte considerável na sua grande maioria. Porque é o jornalismo que tem a maior repercussão. Eu, por exemplo, repercussão mínima, tenho solicitado aqui várias vezes nesse canal que os amigos que nos acompanham podem, inclusive, solicitar aos seus amigos, compartilhar nos grupos sociais para que a gente amplie as nossas notificações, aumente o número de visualizações, o número de inscritos. Nós não conseguimos chegar ainda aos 8 mil inscritos. Eu acho que seria interessante que a gente conseguisse chegar aos 8 mil inscritos, potencializando, assim, a nossa mensagem. Eu acho que, claro, sou muito grato por já termos passado dos 7 mil, já quase 7 mil e 200. O canal, afinal de contas, ainda está com 3 meses e meio, mais ou menos, como canal de notícias. E isso é muito interessante, porque antigamente a gente usava como acervo, né? A gente tinha para fins de acervo. Vou dar só uma corrigida aqui na câmera, tá? Então, ele era um canal para o acervo do nosso material. Apenas no mês de novembro foi que nós passamos a colocar como canal de notícias e debates. Mas é claro que não tem a menor lógica a gente fazer qualquer tipo de comparação com os veículos que tem aí. Por mais ruins e enganadores, manipuladores que eles sejam, é muito grande a forma que tem uma TV meio norte, uma TV antena 10, uma TV cidade verde, uma rádio como a Teresina FM, como a rádio cidade verde. O que eles recebem do governo é uma verdadeira fortuna. O Jornal Meio Norte, o Jornal Dia, os portais de notícias desses veículos, os jornalistas a serviço do governo hoje do Estado, das prefeituras municipais, que na sua grande maioria hoje, evadas das vicissitudes da política, estão a reboque do próprio governo e para cumprir as mensagens do governo. Então existe hoje quase que um consórcio político orbitando em torno do Palácio de Karnak e que a própria mídia faz parte dele. Então não tem como um canal como esse nosso chegar sequer a fazer cócegas ou a querer mudar alguma coisa. Eu tive com alguns médicos essa semana, amigos, e eles me diziam, faz muita falta uma voz como a sua, que é uma voz dissonante do sistema. Mas é claro que nós também sabemos que não podemos carregar essa responsabilidade sobre os nossos ombros, porque eu nunca me propus a isso, a carregar sobre os meus ombros essa voz dissonante do sistema. Eu apenas tenho o meu posicionamento, que é um posicionamento crítico, aquelas coisas que eu considero erradas dentro do sistema. Mas eu nem sou voz corrente, eu acho que é uma das menores vozes, é uma das vozes que menos importam, até porque eu já sofri tantas perseguições na imprensa com a sair de emissoras de televisão. Quando tinha a maior audiência, daí eu ter entendido que não é a audiência que importa, que não é faturamento que importa dentro de programas jornalísticas, o que importa é peso político, porque o faturamento é em função do peso político que tem aquele que vai colocar o dinheiro dentro do programa, para que o programa possa influenciar de acordo com o seu interesse, com o interesse político de quem está no comando do Palácio de Karnak, por exemplo, ou de uma prefeitura municipal, por exemplo. E por aí você tira a ideia bem clara do que nós hoje temos dentro do estado do Piauí. Então não existe essa história de jornalismo imparcial. E nem que você não tenha o poder manipulando o jornalismo. Não é o poder manipulando o jornalismo apenas. É porque não há mesmo como ser. Não tem como, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos fazer imparcialidade. Aí você tem o... Eu falei sobre o traficante Fernandinho Beramar e fiz uma comparação entre o Fernandinho Beramar e o Betinho. Quer dizer, são duas personalidades distintas. Entre um e outro, eu não estou dizendo, você não precisa ser demagogo. Quero que você seja verdadeiro. Porque eu sei que tem muita gente que vai ficar ao lado do Fernandinho Beramar. Tem muita gente que vai ficar ao lado do Fernandinho Beramar. Inconscientemente. Agora, para ser demagogo, a pessoa vai dizer que é ao lado do Betinho. Não tem como você ser isento diante de um crime de estupro. Se envolve um crime de estupro de vulnerável. Não tem como você ser isento. Apenas você tem que dar a notícia. A notícia tem que ser isenta. Mas você, cidadão, você, jornalista, é lógico que você sente verdadeiro pavor, qualquer sentimento em relação àquele sujeito, você tem. Diante de um político corrupto. Um dos grandes problemas do Brasil não é somente a questão da corrupção. Porque todo mundo diz, olha, o maior problema do Brasil é a questão da corrupção. Mas não é, não. O maior problema do Brasil é que as pessoas não falam a verdade para as outras. Elas só dizem aquilo que você quer ouvir. Você quer ouvir, por exemplo, naquela hora ali você está tendo uma discussão, você não coloca claramente a verdade para a pessoa. Você só diz o que a pessoa quer ouvir. Não, quer ouvir que está tudo bem. Quer ouvir que o Brasil é um país bacana, que o Piauí é um estado que vai tudo bem, que aqui nós temos o melhor jornalismo do mundo, que no jornalismo você é imparcial. Não é verdade, não é verdade. Não existe jornalismo imparcial. Eu posso te dar aqui N exemplos. Quero também mandar um abraço especial para as pessoas que nos acompanham recebendo notificações. Se você tiver dificuldade para receber a notificação, tem muita gente reclamando que não está recebendo e você pode se desinscrever e se inscrever novamente. Tá bom? Se desinscreve, se inscreve de novo, porque pode estar acontecendo algum problema de configuração. Ok? Eu agradeço por demais. É isso aí. Esse é o nosso canal. Nosso, porque é meu e seu. Tony Rodrigues, além da notícia. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu.